Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, aprovou hoje medidas excepcionais para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis e inibir preços abusivos. Elas entram em vigor a partir de amanhã, após publicação no Diário Oficial da União. A agência vai permitir que os postos vendam combustíveis de marcas diferentes daquelas que estão vinculados. Desse modo, a flexibilização do modelo oferece uma alternativa para o abastecimento por marcas que não tenham sido afetadas pelos bloqueios. A ANP também suspendeu a exigência de estoques operacionais mínimos de gasolina e diesel, querosênio de aviação e gás de botijão. Os estoques operacionais mínimos foram exigidos em resoluções justamente com a finalidade de suportar crises de abastecimento e a manutenção dessa medida, nesses períodos, contraria a própria lógica para a qual foram constituídos. Além dessas medidas, a ANP permitiu que transportadores que só poderiam vender diesel para grandes frotas agora vendam para postos revendedores. O Brasil recebeu o certificado internacional de zona livre de febre aftosa em Paris, na França. A premiação reconhece os esforços de todos os órgãos oficiais de defesa sanitária do país, dos produtores e da indústria pecuária para erradicar a doença do território nacional. Os trabalhos começam cedo na propriedade do Seu Cardoso, na região de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Nesta época, a plantação de milho é triturada para a produção de silagem. Essa plantação de milho é voltada para a alimentação dos animais, porque quem mexe com as vacas de leite, se não tem uma alimentação saudável, não tem condição de produzir nesse período que entramos agora no período crítico da seca. O agricultor tem cerca de 60 cabeças de gado que produzem uma média de 300 litros de leite por dia. E se tem uma coisa que o Seu Cardoso não abre mão, é de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A imunização é feita duas vezes por ano e ajuda a preservar a saúde dos animais. Se todos nós nos preocupássemos com a importância dessa vacina, nós não deixaríamos de fazer em situação nenhuma, porque é muito importante até para o país e no geral. O comprometimento dos criadores em vacinar o rebanho, como faz o Seu Cardoso, garantiu ao Brasil a certificação internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação. O documento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Paris. A partir desse reconhecimento, o Brasil tem um novo status no mercado mundial e poderá acessar alguns mercados que hoje ainda estão fechados. O próximo passo agora é a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, o país vai suspender a imunização de forma gradual. A partir do ano que vem, os estados do Acre e Rondônia e alguns municípios do Amazonas e Mato Grosso vão suspender a vacina. E até 2021, a medida será estendida para todo o Brasil. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento para todo o Brasil só pode ser feito depois de dois anos que a vacinação for suspensa, o que deve ocorrer só em maio de 2023. O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo, somando quase 219 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países e tem potencial para crescer mais. Mas, para que o país consiga a próxima certificação, é preciso que o criador continue a cumprir com sua obrigação de vacinar o gado. Independente da declaração do Brasil livre de febre aftosa com vacinação, ainda temos alguns anos até a retirada oficial de tudo. Então, o produtor também não pode se esquecer da importância e também a gente não pode relaxar. Lembrando que a primeira etapa deste ano da campanha de vacinação contra a febre aftosa termina no dia 31 de maio. Devem ser vacinados 200 milhões de cabeças de bovinos e búfalos de todas as faixas etárias de grande parte dos estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os criadores precisam enviar o comprovante de vacinação para as secretarias de agricultura dos municípios. E como estamos falando do campo, vamos lembrar que hoje é o dia nacional do café e o Brasil se destaca nesse setor. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país terá, em 2018, a maior produção de café da história. Segundo estimativas da Conab, o Brasil deve colher neste ano 58 milhões de sacas de café, sendo cada uma com 60 quilos. O aumento é de quase 30% em relação à safra do ano passado, quando foram colhidas cerca de 45 milhões de sacas. Segundo o estudo, entre os motivos para a safra recorde estão as boas condições climáticas e o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento de variedades mais produtivas. De janeiro a abril deste ano, o Brasil movimentou quase 1 bilhão e meio de dólares com exportação de café. Minas Gerais continua sendo o maior produtor, com mais de 30 milhões de sacas, seguido pelo Estado do Espírito Santo. De Brasília, Ney Pereira. 369 veículos vão ser entregues para conselhos tutelares de diversos municípios do Brasil. Os carros vão ajudar na missão dos conselheiros, que é atuar na proteção de crianças e adolescentes. O presidente Michel Temer esteve em Porto Real, no Rio de Janeiro, para a entrega dos carros e destacou a importância da iniciativa. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Essa iniciativa, ela atesta a responsabilidade do grupo PSA e a confiança que deposita em nosso país. Os milhares de conselhos tutelares, isto é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe as mais variadas, mais variados instrumentos. E nós vamos, aqui são 369, mas no total serão 1.200, se Deus quiser, até o fim do ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho